Senhoras e senhores deputados, o projeto Decreto Legislativo nº 742 de 2021 de autoria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional tem por objetivo aprovar o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e o Estado de Israel de Previdência Social, assinado em Jerusalém, 27 de fevereiro de 2018. Inicialmente, vale ressaltar que cabe a essa Comissão de Seguridade Social e Família a análise dos impactos sociais da matéria, especialmente no tocante à proteção previdenciária dos trabalhadores que migram entre Brasil e Israel. Conforme ressaltado na exposição de motivos interministerial que acompanha a mensagem do Poder Executivo, atualmente a comunidade de brasileiros em Israel é de cerca de 12 mil pessoas, uma vez que a imigração de brasileiros para Israel é antiga, tendo-se iniciado nos anos seguintes à criação do Estado de Israel em 1948. Já no parecer do deputado Cláudio Cajado, aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ressaltou-se que é difícil mensurar com precisão o total de israelenses que residem no Brasil, devido ao grande número de pessoas com dupla nacionalidade. De qualquer modo, é possível afirmar o relevante movimento migratório entre os países acordantes e a importância do instrumento internacional em apreço. Não é justo que sejam desprezados os períodos contributivos dos cidadãos brasileiros e israelenses perante os regimes previdenciários dos dois países. Em muitas situações, as contribuições recolhidas perante cada país não são suficientes para a concessão de benefícios, segundo as legislações locais, mas somadas seriam suficientes. É justamente isso que permite o acordo, garantindo a proteção social dos trabalhadores no caso de concretização de algum risco social, como incapacidade laborativa, idade avançada ou morte. Afim de garantir a merecida proteção social a esses trabalhadores, o acordo entre a República Federativa do Brasil e o Estado de Israel de Previdência Social permite a soma dos períodos contributivos, a fim de que os segurados possam atingir o tempo mínimo necessário à concessão de aposentadoria e demais benefícios previdenciários. No tocante à totalização de períodos de seguro, o acordo considera que, quando uma pessoa não for elegível a um benefício no Brasil, considerando apenas os períodos cumpridos sobre a legislação brasileira, os períodos cumpridos sobre a legislação israelense também devem ser considerados até o mínimo necessário. O acordo adota, como regra geral, que os empregados ou empregadores, por conta própria no território de uma das partes contratantes, estão sujeitos apenas à legislação dessa parte contratante. Em caso de deslocamento, continuará a ser aplicada a legislação da primeira parte contratante. Se a duração do trabalho exceder cinco anos, a legislação da primeira parte contratante pode continuar a ser aplicada por mais dois anos, com o consentimento das autoridades competentes das partes contratantes ou das instituições por elas designadas. O benefício será calculado a partir do valor teórico do benefício, correspondente ao valor que seria pago se os períodos totalizados de cobertura, até o mínimo necessário para alcançar a legislação ao benefício, houvessem sido cumpridos sobre a legislação do Brasil. Calculado o valor teórico, o valor do benefício será obtido a partir da razão entre a duração dos períodos de cobertura cumpridos sobre a legislação do Brasil e a duração dos períodos de cobertura cumpridos sobre a legislação de ambas as partes contratantes, até o mínimo necessário para alcançar a elegibilidade do benefício. Em suma, conforme destacado na exposição de motivos interministerial, que acompanha a mensagem do Poder Executivo, cada sistema pagará ao beneficiário, pelos dispositivos do acordo, o montante de sua própria moeda equivalente ao período de contribuição efetuado no respectivo país. O acordo não confere direito ao pagamento de benefício para período anterior à data de sua entrada em vigor, mas a apuração do período aos benefícios, todo o período do seguro cumprido, inclusive antes da entrada em vigor do acordo, deverá ser considerado. Desse modo, ocorrerá a integralização dos critérios de elegibilidade ou dos períodos de carência por parte dos segurados, observadas as regras do Estado contratante, mas o pagamento dos benefícios não retroagirá a períodos anteriores à vigência do acordo. O Poder Executivo também destaca que o acordo institui o princípio da igualdade de tratamento entre cidadãos brasileiros e israelenses, favorecendo a ampliação da cidadania e integração dos trabalhadores emigrados. Desse modo, o acordo entre a República Federativa do Brasil e o Estado de Israel de Previdência Social está em consonância com o sistema de Seguridade Social, ao garantir a integralização de períodos contributivos prestados perante as legislações do Brasil e de Israel em favor de cidadãos e trabalhadores dos países signatários. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de decreto legislativo nº 742 de 2021. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada, nobre deputado Irã Gonçalves, pelo seu relatório.